Começando a comparação, o Samsung Galaxy M14 5G é um smartphone com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16,7 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 206 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi 12 é um aparelho com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 199 gramas. Na parte da frente, o M14 5G tem tela infinita de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do Redmi 12, temos display infinito de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do M14 5G, vem a câmera principal tripla de 50, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi 12 traz câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M14 5G foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi 12 também veio com Android 13, mas com processador Octa-Core ligado com 4 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 6.000, o M14 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Redmi 12 conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do M14 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design confortável de segurar. E os destaques finais do Redmi 12 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o M14 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Redmi 12 pode ser uma boa nos seguintes preços, mas ele não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho